Olá, boa noite pra você. Hoje é segunda-feira, dia 15 de fevereiro. Já está no ar o Alterosa Alerta, segunda edição pra toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Desde já, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja, viu? Quer ficar bem informado? Então fique comigo. Um médico e uma instrumentadora cirúrgica de juiz de fora são investigados pela polícia civil. Eles são suspeitos de cobrar por cirurgias e procedimentos que seriam realizados pelo SUS ou por planos de saúde. Em um dos casos, a vítima alega que o profissional falsificava assinaturas para receber do plano por consultas que nunca existiram. Com medo, a vítima preferiu não se identificar. Ela conta que procurou ajuda médica em 2014 para tratar uma hérnia de disco e descobriu que precisaria passar por cirurgia. Eu procurei ele por indicação, na princípio eu não tinha plano de saúde, aí eu ainda perguntei a ele, doutor, o meu caso precisa de uma cirurgia urgente, o que o senhor sugere de eu internar pelo SUS e fazer? Aí ele falou assim, uma que demora e outra que você vai ter que ficar lá dentro pelo menos um mês esperando vaga no centro cirúrgico. Aí eu falei, não, aí eu vou ficar doida. Ele falou assim, oi, então você faz um plano de saúde. Segundo a mulher, na véspera da cirurgia, ela recebeu uma ligação do médico. Ele teria cobrado um valor de 400 reais para o pagamento da instrumentadora cirúrgica que acompanharia o procedimento. Falando que eu teria que pagar a instrumentista, que era particular dele, sem poder, mas já estava em cima da hora, a gente teve que pagar. Após a minha cirurgia, eu ainda no centro cirúrgico, ele foi no quarto e recebeu do meu esposo. Depois da cirurgia, a paciente conta que passou a receber cobranças de atendimentos que não haviam sido realizados. O plano de saúde teria apresentado à mulher as guias de solicitação de consultas que, segundo a vítima, estavam com assinaturas adulteradas. Com seis meses de cirurgia, eu voltei nele. Assim, eu fui acompanhando, mas voltei com as guias na mão, consultei. Depois da consulta, falei, eu tenho uma pergunta, porque eu não acreditava que ele tinha feito aquilo. Aí eu falei, doutor, olha aqui, que guias são essas aqui? Essa assinatura não é nem do meu esposo e nem minha. Ele pegou, virou e falou assim, mas qualquer um pode assinar. Aí eu falei assim, como? E foi eu mesmo. Eu mesmo assinei essas guias. Aí eu falei assim, mas eu não consultei, eu não fiz nada. Ah, de repente, veio pegar uma guia de fisioterapia, uma receita. Falei, não, senhor, não foi pego nada aqui. Aí ele falou assim, aí ele começou a querer alterar. Aí meu esposo falou assim, não, tudo bem, doutor, sem brigas. A gente já entendeu tudo. Quando nossa cliente o procurou, ela já tinha um problema grave de saúde. A conduta desses profissionais na área de saúde a prejudicou muito no pós-operatório, pois ela teve o emocional muito abalado. E o INSS a considerou incapaz para qualquer atividade laborativa. Nós demos entrada numa representação criminal. Nós demos entrada numa indenização junto à justiça. Nós também tivemos acesso a um boletim de ocorrência registrado por outra suposta vítima do médico. No documento, uma mulher de 29 anos denuncia que era cobrada pelo mesmo plano por consultas que não aconteceram. A vítima acredita que a assinatura dela tenha sido falsificada. A instrumentadora e o médico em questão são citados ainda em um terceiro caso. Eles realizaram a cirurgia do sobrinho da Elaine. No caso dela, o procedimento foi feito pelo SUS. Nós pagamos uma consulta de R$ 400, ele passou a ressonância todinha feito para ele, aí nós fizemos. Aí ele foi e mandou um papel para ir pelo SUS, o sistema lá no SUS, na nossa cidade de Guarani. Aí ficou lá, demorando, demorando. Aí eu resolvi ligar para a clínica para perguntar como estava o andamento da cirurgia dele. Aí ela chegou a falar comigo que ia resolver para mim sim, se nós tivéssemos 50, 60 mil. Aí nisso, quando ela falou isso, eu chutei na minha cabeça no momento do nervoso, eu falei com ela que só tinha 4 mil. Aí a ligação caiu, porque eu só tinha pouco crédito. Eu frisava o tempo todo com ela que a cirurgia era pelo SUS e ela falava comigo que no SUS demora muito e que não era para ficar falando em particular, porque o valor era muito alto. Ela iniciou em 60 mil, 50 mil. Eu falava com ela, mas você tem certeza que se pagar algum valor pelo SUS, a cirurgia vai sair? Aí ela ficava nervosa, eu falava, vai, mas não fica falando isso não. Eu falei com ela, mas qual é o valor? Chegou-se ao valor de 4 mil reais. Foi quando então ela marcou o local para receber o valor, que foi no dia 2 de fevereiro, no apartamento dela. A família decidiu não pagar pela cirurgia e denunciou o caso. Eu vi ali pessoas enviando áudio para ela, pedindo, pelo amor de Deus, que conseguisse a vaga, que estava com dor e a partir daquele momento eu como profissional do direito falei, pensei, não vou me calar, eu vou levar isso até as autoridades competentes. O caso é investigado pela polícia civil. Segundo a delegada, cinco pessoas procuraram a delegacia para denunciar o médico e a instrumentadora. O neurocirurgião prestou depoimento, assim como o presidente do hospital onde os procedimentos foram realizados. E vamos agora também ouvir outras pessoas, assim como, por exemplo, a pessoa relacionada lá à questão de vagas, à central de vagas. Estamos intimando para ser ouvida a diretora também da Santa Casa. E vamos ouvir mais pessoas, de maneira que a gente possa elucidar o quanto antes esse fato tão grave. E é importante distinguir o SUS, Santa Casa, também das pessoas que se aproveitam de outras pessoas extremamente vulneráveis, numa condição ali de saúde, né, vulnerável. Segundo a polícia civil, a instrumentadora seria ouvida na semana passada. Mas no dia marcado para o depoimento, quem apareceu foi o advogado dela, com um atestado médico de 30 dias. No dia seguinte à sua intimação, ela pediu para um advogado ir até a delegacia e juntou um atestado médico-psiquiatra por 30 dias. Então, portanto, embora tenha sido intimada, ela não foi ouvida por conta da questão da saúde mental dela. Nós tentamos contato com o médico citado na investigação. Quem nos atendeu foi a secretária da clínica que informou que ele não deve se pronunciar. Ela também não passou nenhum número de contato no qual conseguiríamos falar com ele. E aqui eu quero pedir para as pessoas que tomaram conhecimentos, pessoas que tiveram, saibam de vítimas e vítimas que também, que de alguma forma, né, foram envolvidas nisso, que venham até a delegacia, que vá até a polícia e que realmente denuncie. Isto é sério. Nós temos que investigar, elucidar para que isso não volte a acontecer na nossa cidade. Em nota, a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora informou que a instrumentadora não integra o quadro de funcionários do hospital. Já o médico citado é membro do corpo clínico da instituição. A Santa Casa informou que não tinha conhecimento dos fatos antes dessas denúncias e repudia qualquer ato de improbidade. A nota ainda destaca que o hospital está prestando todos os esclarecimentos solicitados oficialmente. Também foi aberto um processo interno que está sendo apurado junto com o escritório do Programa de Integridade, Compliance, da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Eu vou dar uma paradinha agora, vou para um rápido intervalo comercial e volto já já. Muito bem, já estou de volta. Corteiros Alerta, segunda edição para você. Apesar da proibição de eventos de carnaval, algumas festas irregulares foram registradas na região. Em São João Nepomuceno, cerca de 200 pessoas, segundo a Secretaria de Saúde, se reuniram no centro da cidade. Aproximadamente sete carros de som estavam no local. Foi pedido reforço da Polícia Militar e por volta das duas da manhã a multidão foi dispersada. Ainda em São João Nepomuceno, gente, uma festa irregular na zona rural foi denunciada à Vigilância Sanitária e também à Polícia Militar. Doze adolescentes foram apreendidos no local. Um vereador da cidade de Descoberto também estava no evento e foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Já na cidade de Matias Barbosa, o organizador de um evento às margens da BR-040 foi multado em R$ 5 mil. Dá para acreditar? Ele assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado. No sábado, o proprietário de outra granja, localizada aí na mesma região, também foi autuado. As comemorações de carnaval em Matias Barbosa foram proibidas em um decreto municipal. E não para por aí não. De Matias Barbosa para Juiz de Fora, Prefeitura de Juiz de Fora prepara agora um balanço das ocorrências que foram registradas pela fiscalização do Comitê Juiz de Fora pela Vida. No final de semana, a fiscalização municipal conseguiu impedir a realização de um evento denominado Fluxo do Mal. A Polícia Militar esteve no bairro Santos Dumont horas antes do horário previsto aí da festa. Está aí, portanto, Prefeitura de Juiz de Fora fiscalizando esses eventos também. E olha, mudando um pouquinho de assunto, um policial rodoviário federal morreu em um acidente na BR-040 próximo ao Banque da Câmara na noite de domingo. De acordo aí com os bombeiros, dois carros bateram de frente. O motorista do outro veículo foi socorrido consciente. Com o impacto, a frente dos dois veículos ficou destruída. O acidente foi por volta das oito da noite na BR-040, próximo à cidade de Eubank da Câmara. Os dois carros bateram de frente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o jovem de 21 anos seguia sentido Belo Horizonte e Juiz de Fora quando perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e atingiu o carro do policial. Quando os bombeiros chegaram ao local do acidente, encontraram duas vítimas. O motorista de 21 anos estava consciente e com suspeita de fratura no fêmur. O jovem foi socorrido e levado para o HPS em Juiz de Fora. No outro carro estava o agente da Polícia Rodoviária Federal de 45 anos. Ele morreu no local. O policial estava fardado e teria acabado de sair do serviço quando o acidente aconteceu. Ele era natural de Barbacena e trabalhava em Juiz de Fora desde 2014. Os pertences do policial foram entregues para a equipe da PRF, que atendeu a ocorrência. Está aí, portanto, um pesar muito grande para a Polícia Rodoviária Federal perder um colega, sim, saindo do plantão. Vou dar uma paradinha agora. Vou para um rápido intervalo, mas volto já, já. Muito bem, já estou de volta com o Alterosa Alerta, segunda edição para você. O médico Hugo Borges morreu no sábado por complicações tardias da Covid-19 aos 70 anos de idade. Ele estava internado no Hospital da Unimed desde o dia 1º de fevereiro. Hugo Borges era anestesiologista e presidente da Unimed Juiz de Fora desde o ano 2000. Natural da cidade de Visconde do Rio Branco, doutor Hugo se formou na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde também fez residência e foi professor na Faculdade de Medicina. Em nota, a UFJF lamentou a morte do médico. Em 2019, ele recebeu a comenda Henrique Alfield, que homenageia grandes nomes da cidade de Juiz de Fora. Nas redes sociais, a prefeita Margarida Salomão manifestou os pesares pela morte e disse que Juiz de Fora perdeu uma de suas figuras mais relevantes. A prefeita prestou solidariedade a todas as famílias vítimas da Covid-19. Em 2017, doutor Hugo Borges foi eleito um dos 100 nomes mais influentes da saúde no Brasil na premiação conhecida como Oscar da Saúde. Doutor Hugo foi responsável pela inauguração do Hospital da Unimed Juiz de Fora no ano de 2018. O médico deixa três filhas. A cerimônia de despedida foi reservada para a família. Em nota, a Unimed Juiz de Fora ressaltou as contribuições do doutor Hugo Borges à saúde em Minas Gerais, além do legado de um olhar humano, acolhedor, focado nas pessoas e também na valorização do ato médico. No hospital você tem isso, você tem lideranças inspiradoras que fazem com que as pessoas saibam valorizar a cada dia essa oportunidade que tem de exercer uma profissão que pode amparar, que pode acolher, que pode consolar, que pode amenizar e tirar dores. Então é esse conceito de humanização. Está aí uma grande perda para a cidade de Juiz de Fora, doutor Hugo Borges. 1.535 idosos com mais de 90 anos de idade foram vacinados nesse final de semana aqui em Juiz de Fora. As primeiras doses da vacina na etapa aberta à população foram feitas em dois pontos da cidade. Vamos ver. Dona Anivalda tem 103 anos. Com um sorriso no rosto e muita simpatia, ela chegou à Universidade Federal de Juiz de Fora para ser vacinada. Ela foi escolhida pela prefeitura para ser a primeira idosa a receber o imunizante nesta etapa da vacinação contra a Covid-19. O desejo para quando já tiver tomado as duas doses é um só. Você vai agarrar o pulo e abraçar. Quem está ansioso para ganhar esse abraço é o William. Ele é um dos netos da dona Anivalda e trouxe a avó para receber a vacina. Ela é uma pessoa muito forte, já passou pela gripe espanhola, passou pelo H1N1 e com certeza vai passar também pelo Covid-19. Ela tem muita força de vontade, muita força de viver. Ela gosta de viver. Ela fala sempre que conversa com o senhor e fala com ele que é para deixar ela mais um pouquinho aqui que ela ainda tem algumas coisas para resolver. Dona Minervina acorda bem cedinho. Nesse sábado, ela contou que levantou às quatro e meia da manhã e foi a primeira da fila para receber o imunizante. O que a pandemia mudou na vida da senhora? Eu estava saindo da rua, ia à missa, voltava, ficava dentro de casa, fazia o meu serviço. Hoje eles não deixam de fazer nada mais. Segundo a prefeitura, para esta etapa foram disponibilizadas 7 mil doses da Coronavac, que garantem a primeira e a segunda aplicação em 3.500 idosos com 90 anos ou mais. Os idosos contemplados com imunizante precisaram realizar um pré-cadastro no site da prefeitura. Até a tarde de sexta-feira, às vésperas do início da vacinação, 2.461 idosos haviam se cadastrado. A gente tem um controle bastante rígido dos dados, das informações, porque a gente precisa fazer a segunda dose. No caso dessa, mais precisamente, o prazo é mais curto para fazer a segunda dose. Os idosos acamados acima de 90 anos, eles serão vacinados no próprio domicílio. A gente tem a vacinação ao longo de toda a semana. Nessa parceria, a gente utiliza a modalidade de drive-thru, que é uma modalidade que facilita o processo de vacinação. Os docentes da Faculdade de Enfermagem criaram o projeto de extensão juntos contra a Covid para apoiar essa importante iniciativa da prefeitura. Nesse sábado, além da UFJF, os idosos também são vacinados no Departamento de Saúde do Idoso. A imunização segue ao longo da semana e, a partir desta segunda-feira, acontece em sete unidades básicas de saúde da cidade. As unidades onde a imunização acontece são as dos bairros Benfica, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, Vila Ideal, Santa Luzia, Borboleta e São Pedro. Além da disponibilização da vacina para os idosos, também começa nesta segunda-feira a etapa de imunização dos profissionais da saúde com 60 anos ou mais que estejam na ativa e atuem em espaços voltados para o atendimento na área, sejam hospitais, clínicas, consultórios, tanto da rede pública quanto da rede particular. Eu convido a todos que entrem no site da Prefeitura ou nas redes sociais, que lá está listado todos os profissionais de saúde, todas as categorias que constam nessa fase, acima de 60 anos. Eles precisam comprovar o vínculo de atividade nesse momento. É muito bom poder ver os idosos sendo imunizados com segurança, garantindo a eles toda essa proteção e, mais ainda, a alegria dos familiares, de poder agora estar com eles, abraçar, ter esse contato físico. Lembrando, gente, que o site da Prefeitura de Juiz de Fora para o pré-cadastro é o pjf.mg.gov.br. As doses de vacina continuam sendo disponibilizadas aí nas UBSs, conforme a Letícia Nery, e as medidas de segurança continuam sendo feitas. A pandemia não está controlada. Todo mundo deve continuar mantendo o uso da máscara, o uso do álcool em gel, mantendo o distanciamento social. Mas é muito bom, nos dá um certo conforto poder ver que os nossos avós, os nossos pais já estão recebendo aí as doses, sendo imunizados contra a Covid-19. Mas não está na hora de relaxar. Todo cuidado é pouco ainda nesse processo. Bom, eu estou indo embora, quero agradecer a sua companhia e seu carinho, desejar uma ótima semana para todos nós. Amanhã eu estou de volta na terça-feira de Carnaval, a partir das 7h15 da noite. Até lá. Tchau, tchau.